Dois bilhões e meio de pessoas em todo o mundo estão sob ameaça do vírus da dengue. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E para combater o vírus, uma nova técnica está sendo testada na Austrália, no Vietnã e na Indonésia. E chega agora ao Brasil por meio da Fundação Oswaldo Cruz, que já começou os testes em laboratórios. A vigilância ambiental vai de casa em casa. O objetivo é alertar a população sobre os riscos de novos focos de dengue. Principalmente agora, que voltou a chover em diversas regiões do país. É um período que a gente tem que fazer uma prevenção rápida, porque é o período do início da chuva. O mosquito, ele coloca os ovos no depósito sem água e fica ali a 40 até 450 dias. E quando começa a chover, esses ovos começam a implodir e virar mosquito. Pela segunda vez neste ano, Tenésio recebeu a visita da vigilância. A piscina e o canil da casa do aposentado tiveram atenção especial dos agentes. Para o morador, a inspeção traz tranquilidade. Segurança para a gente, para toda a comunidade. Toda a vizinhança, se tivesse essa preocupação, talvez o problema de dengue já nem existia. E para intensificar o controle, a Fundação Oswaldo Cruz está trabalhando num projeto inédito para o país. A ideia é introduzir uma bactéria no mosquito Aedes aegypti, que vai bloquear a transmissão do vírus da dengue. O novo método vai ser usado para complementar o controle dos focos da doença, já que o combate aos criadouros vai continuar. Segundo Edmilton, a visita nas residências é considerada uma das medidas mais eficazes para eliminar o mosquito. Além do trabalho da vigilância, é importante que no dia a dia, o morador também atue como um agente. O morador é muito importante no controle da dengue, porque se ele fizer uma inspeção durante um dia, uma vez por semana, na sua casa, verificando os depósitos de água parada e eliminando, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito no controle da dengue. A meta é que até 2014, o novo método de combate à dengue seja colocado em prática em todo o país. A meta é que até 2014, o novo método de combate à dengue seja colocado em prática em prática em prática em prática em prática em prática.